Foi inaugurado hoje o Miradouro Bubs Ponta Cais em Achada Grande Frente no âmbito da iniciativa Cidades Verdes da FAO. Um projeto que custou cerca de 9 mil contos e que segundo garantiu a representante da organização em Cabo Verde, irá abranger também mais duas cidades do país. A Chada Grande Frente está de cara nova e com nova atração que poderá atrair também turistas para a comunidade. O Miradouro Bubs Cais, com vista que abrange praticamente toda a cidade, foi inaugurado esta manhã. A infraestrutura faz parte da iniciativa Cidades Verdes da FAO, que selecionou a cidade da praia para beneficiar das primeiras ações. Nós estamos seguros que este é um início de um trabalho a continuar com todos estes parceiros para fazer esta e mais outras intervenções na cidade para ajudar a comunidade de praia, da cidade de praia e de outras cidades. Este projeto continuará em outras cidades, ainda estamos a identificar mais duas cidades em que o projeto de iniciativa Cidades Verdes continuará, mas vamos continuar a trabalhar também na cidade de praia. Para o presidente da Câmara Municipal da Praia, esta obra está integrada numa nova visão para a cidade e fala na construção ainda de via de acesso a este Miradouro. Aquilo que está a ser feito de hoje, ele é linha que não se bem continua a estar a seguir na cidade. Recupera espaços que se abandonaram, mas dando ao mesmo tempo novos sinais. Sinais de valorização de ambiente e profundo sinal de participação de comunidade na gestão, na cuida. Também desenvolve um acesso licinho, que é para a Liga, para lá de baixo, para poder ter acesso para turistas e para poder ter acesso a moradores, a pesteiras, a piscadores, para um ali de baixo esse caminho, não tem que melhorar também esse caminho, que é esse caminho de seu trabalho. No âmbito deste projeto, que também conta com o apoio da Reflor CV, foram distribuídas cerca de 100 árvores fruteiras aos moradores da comunidade. Vão plantá-los em seus próprios quintais, então essas famílias vão receber os árvores e vão receber acompanhamento técnico para cuidar e ter a ideia de que não só esta parte, senão toda a comunidade esteja cheia de árvores. Muito bom, muito bom, é um projeto bonito, lindo e trazido para a comunidade. Muito bom que as pessoas bem sentem ali, divertem, têm vida no ambiente e moram. O projeto está orçado em cerca de 9 mil contos.